A União dos Estudantes Secundaristas realizou hoje inspeção no Centro de Excelência Maria Ivanda Carvalho, onde 16 alunos e dois funcionários passaram mal semana passada. Uma conselheira alimentar do Estado também esteve na escola. A visita foi para verificar a qualidade dos alimentos ali servidos. A presidente da União dos Estudantes Secundaristas estava acompanhada de uma representante do Conselho de Alimentação Escolar do Estado. O objetivo da inspeção foi verificar as condições dos alimentos oferecidos pelo Centro de Excelência professora Maria Ivanda de Carvalho. Se a gente for fazer um balanço histórico relacionado à alimentação escolar, a gente sabe que teve um avanço muito grande. Há um tempo atrás a alimentação escolar era resumido em broa e sucu de caju. Hoje não. Hoje a gente tem um avanço, hoje a gente tem alimentação realmente, que a gente tem arroz, a gente tem feijão dentro da escola, mas qual a problemática? Ainda falta estrutura, as condições de escola são muito precarizadas, a condição de trabalho das manipuladoras ainda também são precarizadas, e falta alimentação e também falta manipulador. Nossa equipe não pôde acompanhar a visita que durou cerca de uma hora. Na saída, elas apresentaram o resultado que será encaminhado para o Ministério Público do Estado. Não foi um número pequeno de alunos, agora cabe a investigação, porque visivelmente, aparentemente não tem nada que tenha causado esse mal. As manipuladoras estão usando os EPIs, está tudo dentro da normalidade da cozinha, e agora vamos investigar a água, como já foi feito, e vamos à denúncia adiante agora. O Laboratório Central de Saúde Pública do Estado divulgou uma nota preliminar informando que foram encontrados coliformes fecais nas amostras de água do Centro de Excelência Professora Maria Ivanda. Com a informação, técnicos da Vigilância Sanitária de Aracaju compareceram à unidade de ensino, para recolher mais amostras e ouvir os alunos que passaram mal. Segundo a diretora da unidade de ensino, até o momento, nenhum aluno apresentou mal-estar. Hoje a gente teve a visita do CAI, que controla a merenda do Estado, tem participação do pai, participação de professores, de nutricionistas, e eles viram, verificaram que nosso depósito não encontra nada fora da validade, tudo regulamente feito, como manda a legislação. Os técnicos da Vigilância vieram ontem, coletaram água, estamos aguardando o retorno.